Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira. O projeto de lei orçamentária para 2017 deve ser enviado ao Congresso Nacional. Até amanhã, Paula Diorti tem as informações ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. O governo está finalizando o projeto do orçamento para 2017, que deve ser entregue no Congresso até amanhã. Durante as últimas semanas, o ministro Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, ele tem dito que esse projeto já vai incluir aquele teto para o aumento dos gastos que está previsto na proposta de emenda à Constituição 241, que diz que os gastos só podem aumentar em um ano, de acordo com o que foram no ano anterior, mais a inflação. Ou seja, ele está dizendo que em 2017 os gastos vão ser iguais aos de 2016, mais a inflação de 2016. Segundo o ministro, esse é o primeiro movimento efetivo para conter o aumento dos gastos públicos e esse movimento vai garantir os investimentos em saúde e em educação em tempos de crise. E Leandro, mudando um pouco de assunto, ontem à noite, o Palácio do Planalto emitiu uma nota à imprensa em que ele fala sobre as acusações feitas ao governo durante o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado Federal. O governo diz que essas acusações são falsas e que elas foram feitas com irresponsabilidade e que ele não pretende discutir, não está discutindo, idade mínima de 70 ou 75 anos para aposentadoria, extinção do auxílio-doença, regulamentação do trabalho escravo, privatização do pré-sal ou revogação da consolidação das leis trabalhistas. Segundo o Planalto, esses fatos foram atribuídos de forma irresponsável ao governo e que as propostas do presidente em exercício Michel Temer, elas pretendem gerar empregos, viabilizar o sistema previdenciário e buscar o equilíbrio das contas públicas sempre com respeito aos direitos previstos na Constituição Federal. Leandro. Obrigado, Paula, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, o Senado retomou o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Defesa e acusação tem uma hora e meia para falar, com direito a mais uma hora para réplica e uma hora para tréplica. Depois do debate, os 81 senadores serão chamados um a um para discursar por até 10 minutos. E antes de ser aberta a votação, dois senadores falam pela acusação e dois pela defesa. Em seguida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai abrir a votação para que os senadores julguem Dilma Rousseff. E o Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos então colocar os números aqui no telão. Está aqui para a gente, ó. São Paulo é o estado com mais habitantes, 44 milhões, seguido por Minas Gerais, 20 milhões e Rio de Janeiro, 16 milhões. Roraima é o estado com menos habitantes, 514, pouco mais de 514 mil habitantes. E vamos falar agora de economia. Ampliar o investimento internacional no Brasil e apresentar a nova política econômica do governo. Estes são alguns dos objetivos da viagem que o presidente em exercício, Michel Temer, deve fazer à China. Confira os detalhes da entrevista exclusiva da NBR com o secretário executivo do programa de parcerias de investimentos, Moreira Franco. Lá ele dirá da nova política econômica que está se implementando com busca do equilíbrio fiscal e que nós estamos precisando da parceria, precisando da participação de investidores que somos um país em que há uma demanda de infraestrutura imensa e essa infraestrutura, ela é hoje necessária, não só para dar condições de trânsito do que produzimos, como também para gerar os empregos que precisamos. Então eu creio que são esses, de modo geral, conceitos genéricos que serão debatidos lá, mas que indicarão que o país mudou e que está perseguindo o restabelecimento da confiança e da segurança jurídica. Ainda falando em economia, o Brasil vai ampliar as exportações de gado para a Turquia. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá na Esplanada dos Ministérios e tem as informações para a gente. Oi Ney. Olá Leandro. O protocolo sanitário que trata especificamente da venda de bovinos para abate imediato foi assinado na última segunda-feira. O acordo foi negociado entre o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária e as autoridades veterinárias turcas. Com o acordo, a expectativa do setor é embarcar até o final deste ano cerca de 100 mil cabeças de gado para serem abatidas na Turquia. De janeiro a junho deste ano, o Brasil embarcou 86 mil cabeças de gado para aquele país, avaliadas em 50 milhões de reais. Desde o início do ano, os turcos se tornaram o principal cliente brasileiro e compraram cerca de 61% dos bovinos exportados vivos pelo Brasil. Leandro? Obrigado Ney pelas suas informações. E olha, mais de um milhão de ingressos já foram vendidos para os Jogos Paralímpicos, que vão ser realizados entre os dias 7 e 18 de setembro. Ainda estão disponíveis cerca de um milhão e meio de entradas. Para comprar, basta acessar o site Rio 2016. Lá os valores podem ser divididos em até três vezes para quem tem o cartão Visa. A opção para quem não tem essa bandeira de cartão é comprar à vista nas bilheterias. Então, corre que ainda dá tempo de prestigiar nossos atletas paralímpicos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.